Bem amigos, depois de todo o problema do Grêmio, a eliminação da Copa do Brasil, bastante divulgado a nível de Brasil, porque foi um caso que apareceu em toda a mídia e está continuando a aparecer, hoje teve as declarações, o depoimento da menina que apareceu nas redes sociais em todo o Brasil, em toda a mídia brasileira, todo esse problema, o Grêmio que poderia ter jogado ontem contra o Santos e a gente não saberia o que aconteceu, e na verdade o que a gente sempre prima é que o futebol seja resolvido dentro das quatro linhas, mas são coisas que já passaram, já passou e a gente agora tem que seguir comentando, seguindo falando de futebol. E para seguir falando em futebol, hoje nós temos que falar de quem? Do Internacional, porque hoje tem o Internacional na Sul-Americana, vai para a Bahia, vai para fonte nova, enfrentar o Bahia, Bahia que venceu por dois tentos a zero na primeira partida. Bahia que veio aqui a Porto Alegre com um time misto, um sub-21, com alguns pontos, poucos jogadores titulares, e conseguiu vencer o Internacional por dois tentos a zero. É uma grande vantagem, é uma grande vantagem primeiro porque, eu digo sempre, é muito diferente você fazer um resultado tendo a obrigação de fazê-lo. dois a zero no resultado difícil do Internacional realizar no Bahia? Não, acredito que o Internacional já tenha até mesmo ter vencido o Bahia por mais gols. Mas ir para dentro das quatro linhas, sabendo que você tem que fazer o resultado, é outra pressão, é outra obrigação. E logicamente o time adversário já sabe que, iniciando o jogo, o jogo inicia ele passando para a próxima fase. Se sofreu um gol, ele continua passando para a próxima fase. E aí, se sofreu o segundo, bom, aí ele vai começar a pensar no que vai fazer, mas ele tem esse tempo. Então essa é a diferença. Um time joga tranquilo, sabendo do resultado, e o outro na obrigação de ter que fazer. Essa é a diferença. Internacional esse que leva todos os seus melhores jogadores, não vai poupar não, hein. Internacional levou inclusive o Fabrício, só não foi o Arangues, que a gente sabe que está com problema, foi o problema da convocação, o D'Alessandro que está machucado, o Jorge Henrique que também machucou-se durante a semana, o Juan com problema muscular e o resto, né, tirando o Cláudio Vink, mas o Gilberto muitas vezes foi titular. Então o Internacional com todos os seus melhores jogadores disponíveis. E aí vai se esperar o quê? Cogita-se inclusive que o Internacional saia jogando com os dois centroavantes, o Hélio Paulista e o Rafael Moura. Não sei se o Abel vai trocar a formatação da sua equipe, porque o Abel tem feito o Internacional sempre, de uma maneira ou de outra, com os jogadores alternando, mas sempre no 4-2-3-1. Três jogadores numa linha perto do atacante e a dificuldade maior que tem encontrado o Inter é justamente essa aproximação. Quem sabe o Abel não surpreenda de novo com o Sacha ou até mesmo com o Valdívia para dar essa velocidade. Mas estão lá na Bahia todos os seus melhores jogadores à disposição. Então vamos ver o que acontece hoje o Internacional contra o Bahia. Jogo difícil, jogo complicado, mas que o Internacional tem sim a condição de vitória por mais de 2 a 0 ou até mesmo outro resultado. Tá certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Amanhã eu volto. Uma boa quinta-feira a todos.